Há algum tempo, a comunidade científica teoriza sobre a criação de um elevador espacial. Tal equipamento seria capaz de levar as suas equipamentos da Terra ao espaço com muita facilidade, assim como os elevadores comuns o fazem nos edifícios. Recentemente, alguns pesquisadores chegaram a um consenso de que, ao menos em teoria, com a tecnologia que já possuímos à nossa disposição, a criação desse dispositivo seria completamente possível. Mas a ideia, na verdade, consiste na construção de uma linha espacial na Lua, ao invés de um elevador à parte da Terra. Isso segundo os astrofísicos Jeffrey Penoyery, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Miley St. Ford, da Universidade de Columbia, em Nova York. De acordo com alguns cálculos realizados pela dupla, eles afirmaram que essa construção será técnica e economicamente viável, tudo isso utilizando os materiais que temos atualmente disponíveis, o que não se aplicaria ao conceito inicial do elevador espacial. Construir uma linha espacial, ao invés de um elevador, traria muitos benefícios. A linha espacial orbitaria a Terra apenas uma vez por mês, uma vez que ela estaria ligada à Lua e não à Terra. Dessa forma, isso geraria menos tensão proveniente e forças de centrifugas. E hoje eu irei falar do elevador que irá sair daqui da Terra até para o espaço. Mas antes de começar, o vídeo já vai deixar no canal do Valeuze Legal, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Olá pessoal, eu chamo Rui. Primeiro nós temos a linha espacial. Segundo os cientistas, a linha espacial não iria encostar a Terra, mas estaria posicionada na órbita geoestacionária. Isso a cerca de 42.664 quilômetros acima da superfície. Esse projeto tornaria muito fácil o transporte de equipamentos e várias coisas em apenas um mês. O que atualmente pode levar cerca de um ano ou dois anos para que isso aconteça. Mas com esse elevador, isso será mais fácil. Ao estender uma linha encorada na Lua, bem no fundo da gravidade da Terra, pode-se construir um cabo estável e atravessável, permitindo o movimento livre da Terra para a superfície da Lua. Escreveu Penor e Sandford em um dos seus artigos. Isso reduziria o combustível necessário para alcançar a superfície da Lua em um terço do valor atual. Eles disseram que atualmente nós possuímos materiais super resistentes à nossa disposição. Como o polímono de carbono de zila. Segundo os cientistas, esse material funciona perfeitamente para esse tipo de cenário. Atingindo o ponto de Lagrange, que é quando as forças gravitacionais da Terra e da Lua ficam mais próximas e equilibradas. Os cientistas acreditam que a estabilidade será suficiente para que tudo funcionasse bem. Campo Base Segundo os pesquisadores, a construção de uma espécie de campo de base será muito necessária para o transporte das suas da Terra para a Lua. Esse campo base permitiria a construção e manutenção de uma nova geração de experimentos espaciais. Poderia-se imaginar telescópios, aceleradores de partículas, detectores de ondas gravitacionais, viveiros, geração de energia e pontos de lançamento de mísseis para o resto do sistema solar. O contrapeso de um campo base também ajudaria a manter o campo longo, encarado e estável. Afinal, eles precisariam esticar pelo menos 300 mil quilômetros daqui até a Terra. Alguns cientistas teorizaram os riscos de que o campo poderá se colidir com um asteroide ou um objeto espacial. No entanto, os pesquisadores disseram que esse risco será muito baixo, terá uma percentagem mais baixa. Mas se formos analisar, essa coisa é muito perigosa. Como as pessoas vão montar um ferro até ele na Lua, à vista de várias pessoas, imagina que alguns aviões colidiram com esse ferro. Apesar do risco ser muito baixo, ainda pode haver algum risco. Mas esses cientistas sugeriram que fizessem um cabo que pudesse suportar esses pequenos impactos. Calculou-se a tensão em extensões na linha espacial e mostraram que com materiais modernos, ele pode ser construído dentro dos limites fundamentais dos materiais. O conceito de uma linha espacial lunar não é algo exatamente novo. No entanto, nesse estudo, os pesquisadores mostraram que a ideia é completamente possível. Não é algo impossível de acontecer. Algo que daqui a alguns anos, eles podem fazer algumas pesquisas e podem levar isso na prática, em vez da teoria. Mas também tendo em conta os custos e a praticidade. Temos que ter em conta que isso é apenas teoria. É o conceito de trabalho dos cientistas. Isso não é uma prática. Isso não é algo verido. Não é algo verdadeiro. Algo que eles estudaram e colocaram na teoria. Ainda não começaram a praticar. Mas esse trabalho dos cientistas ainda se encontra em revisão. E é isso pessoal, esse foi o vídeo. Comenta aí o que você achou desse vídeo. O que você achou desse elevador que pode nos levar a ter um espaço em menos de um mês. Partindo para as demais pessoas que querem saber sobre esse elevador. Esse elevador que vai para o espaço não é um elevador caseiro ou um elevador dos prédios. Mas sim um elevador que vai ser da terra de tratamento para a lua. Esse elevador que está a ser desenvolvido por os cientistas atualmente. E que daqui a alguns anos vão fazer alguns testes do elevador. Se o elevador dá ou não dá para esse tipo de coisa. Isso já facilitaram muito para que os cientistas descobrissem mais planetas. Que serão mais habitáveis para os humanos. Porque eles iam usar o elevador. E que levarão um pouco de tempo para chegar nesses outros planos. E outras pessoas também curiosas poderão saber se a terra é plana ou redonda. E fica à espera do próximo vídeo.